Olá pessoal, aqui é Bruno de Oliveira do e-commerce-na-pratica.com para mais um vídeo aqui no nosso canal no Youtube. E hoje eu quero falar de um assunto que tem sido a grande dificuldade das pessoas que me acompanham aqui no canal, também lá no blog, no Facebook, enfim, a maioria das pessoas que eu costumo conversar, que é, Bruno, eu estou empacado, como começar? Como que eu começo o meu negócio, como que eu saio do zero, qual é o meu ponto de partida, o que eu tenho que fazer, Bruno, para começar? Isso é natural, principalmente se você nunca montou um negócio antes, porque você fica inseguro, você não sabe quais são as ações que você tem que fazer para começar esse negócio da melhor forma. Bom, a primeira dica que eu te dou é que é o seguinte, eu ouvi uma coisa há alguns tempos atrás que faz todo sentido, eu sempre tive mania de perfeccionismo, o perfeccionismo sempre foi uma coisa que me perseguia, e isso é um grande problema, você ser perfeccionista é uma coisa muito complicada, porque você está sempre agindo, você está sempre fazendo alguma coisa, só que na hora de tornar isso público, você às vezes está testando, fazendo testes, fazendo coisas internamente, e na hora de colocar isso para acontecer, de fazer o negócio acontecer, você sempre acha que está faltando alguma coisa, entendeu? Porque o negócio não está perfeito. e procura corrigir o que não tem como ser corrigido, o que só vai ser corrigido com o andar do negócio, com o caminhar do negócio, e isso acaba gerando procrastinação, a gente acaba adiando as decisões que a gente tem que tomar, e também gera frustração, porque a gente está se preparando para alguma coisa que vai acontecer, a gente está se preparando para um projeto, e as coisas começam a não acontecer, porque você não está colocando esse projeto em prática, correto? Então esse é um grande problema que eu tinha em ouvir essa frase, que o mal feito é melhor do que o não feito, e faz sentido, afinal quem faz alguma coisa mal feita e acaba consertando no meio do caminho e o negócio dá certo, é muito melhor do que aquele cara que está planejando algo perfeito e que nunca coloca isso em prática, correto? Então o mal feito é melhor do que o não feito, coloca isso na sua cabeça. E quando a gente fala de começar do zero, é um termo um pouco complicado, porque o que é o zero? Eu tenho alguns conceitos em relação ao zero, tem gente que diz que não existe começar do zero, eu vou dizer para você, existe, porque eu comecei do zero, eu sou a prova viva de que é possível começar do zero, eu comecei o meu negócio há vários anos atrás, na minha história eu já contei, você já deve ter ouvido em algum lugar, e eu comecei o meu negócio sem nada, eu não tinha absolutamente nenhum recurso para investir no negócio, não tinha nada. eu usei limite de cheque especial, na época eu tinha uma conta de adolescente, eu tinha 17 anos, a minha conta tinha um limite de 800 reais, que meu pai, acho que era o fiador, eu não lembro muito bem, eu sei que a minha conta no Itaú tinha um limite de 800 reais, eu tinha um cartão de crédito de 500 reais, acho que era uma conta TIM, acho que era Itaú TIM, nem sei se existe ainda esse produto, mas na época existia, o Itaú foi lá no meu colégio, onde eu estudava, aí abriu a conta das pessoas no segundo, terceiro ano, enfim, teve uma promoção lá, a gente não pagava tarifa, e eu acabei tendo uma conta no Itaú, com esse limite aí de cheque especial, acho que era 800 reais na época, e 500 reais em um cartão de crédito nacional, e esse início era o que eu tinha, só que isso nem estava tomado, cheque especial eu frequentemente usava, e o cartão de crédito eu usava para comprar as minhas coisas, eu sempre procurei fazer alguns negócios, na época já sabia criar sites e tal, ele sabia consertar computador também, então sempre tive algumas fontes de renda paralela aí que a gente acabava seguirando. Fora isso, eu recebia uma pequena mesada que acabava complementando a renda, então esse era o meu patrimônio, quando eu tinha 17 anos. E quando eu vislumbrei a possibilidade de vender produtos pela internet, qual era o grande problema? Montar um e-commerce naquela época não era tão simples quanto hoje em dia. Hoje em dia a gente entra aí, por exemplo, na loja integrada, na Sistec, e começa até de graça por um período. E isso é que na época não tinha isso, na época era muito mais difícil, e a forma que eu encontrei de fazer isso sem investir foi começando nos sites, que hoje são no Marketplace, no Mercado Livre, por exemplo. Na época eu usei o Arremate.com, que futuramente foi comprado pelo Mercado Livre, e foi do zero mesmo, pessoal. Eu conhecia uma loja que a gente vai falar nessa lição que eu estou te dando aqui, como que você pode gerenciar estoque, para você começar. Então a gente falou assim, de plataforma, beleza, você não tem dinheiro para começar na plataforma? Tranquilo, não tem problema, não é desculpa. Começa no Mercado Livre, tá? Tem como você começar no Mercado Livre. Então esse é o ponto. Tá? Ah, Bruno, não tem dinheiro para estoque. Beleza, você não precisa montar estoque. Então você busque alguma loja, algum fabricante, algum artesão, alguém que faça uma parceria com você e te permita anunciar os produtos dele e vender o que você vai lá. Compra, paga, ou pega, deixa, sei lá, identidade, assina, deixa um cheque, paga no cartão e depois que você receber o dinheiro, você vai lá e paga efetivamente pelo produto. Na época o que eu fiz foi mais ou menos isso. Como eu estava sempre comprando alguma coisa nessas lojas, que eram lojas de informática que eu conhecia, e eu acabava comprando peças para poder montar computadores e vender esses computadores montados para amigos e gente que eu conhecia. Então eu estava sempre lá nessas lojas, os caras me conheciam. E quando eu precisei disso, eu falei, eu cheguei para eles e falei, cara, eu estou precisando vender algumas peças, só que os meus clientes são de outro estado e eles precisam primeiro receber a mercadoria para poder me pagar. E como é que a gente faz, cara? Eu não tenho jeito para montar estoque. E os caras, sei lá, acho que na época eu fiz um cadastro lá, deixei alguma coisa lá como garantia, eu não lembro, pessoal, mas foi assim que funcionou. Então eu vendia, eu pegava ônibus, ia lá no Santa Cidade, comprava a peça e postava no correio. Era assim que funcionava na época. E isso tem como fazer hoje em dia. Tem muita gente que faz isso hoje em dia. Você vai, por exemplo, não sei se você mora, mas se você morar aqui no Rio de Janeiro, tem o Saara, em São Paulo tem a área lá da 25 de Março, tem Santa Efigênia. Cara, tem muita coisa ali para você vender pela internet. Muita coisa, muita coisa. Tem uma loja, que eu não posso falar o nome, mas tem uma loja de e-mails na 25 de Março. Se você conhece a 25, você sabe que loja é essa. É a maior loja de e-mails do Brasil. Esse cara vende muito lá na 25 de Março. E ele montou um e-commerce para vender e-mails. Começou vendendo primeiro no Mercado Livre e depois migrou para um e-commerce e acabou saindo do Mercado Livre e não quis conciliar os dois. Eu não entendi bem porquê, mas foi isso. Hoje em dia ele tem um e-commerce e vende pela loja virtual. Tem a loja virtual dele lá e o e-commerce dele hoje em dia vende R$600 mil por mês só de e-mails. E ele começou o Mercado Livre. Ah, Bruno, mas ele já tinha stock e tal. Beleza, tinha, concordo. Mas se fosse um revendedor, porque esse cara é um atacadista, poderia não ser ele que começou esse negócio. Poderia ter sido um revendedor que foi lá, fez uma parceria com ele e colocou os produtos no Mercado Livre. Poderia ter sido isso? Poderia ter sido assim. E assim como esse negócio de e-mails, cara, tem uma infinidade de outros produtos lá para que você possa vender na internet. Entendeu? Então, a questão do estoque é isso aí. Você pode buscar uma parceria just-in-time, você não precisa fazer estoque. Você faz parceria com um cara para você pagar depois. Você encontra um fabricante de um produto, uma artesão e faz essa parceria, mostra que você vai vender o produto dele na internet e vai gerar visibilidade para ele. E quando você receber o dinheiro, você paga ele. Enfim, você tem que negociar. Você está entrando no mundo dos negócios, então já começa a negociar a partir daí. Beleza. Aí, recursos. Eu não tinha também grandes recursos, mas alguma coisa você tem que ter. Então, se você não tem dinheiro, busca um cheque especial, busca um empréstimo, enfim, algum dinheiro você vai ter que ter. Por quê? Porque você vai pegar essa mercadoria, você vai ter custo com transporte, você vai ter custo com embalagem, você vai ter custo para, eventualmente, pagar para algum produto. Enfim, você vai ter que ter algum dinheiro, algum capital de giro, pode ser R$500, R$1.000. Quanto mais você tiver, mais fácil vai ser alavancar o seu negócio. Mas eu acredito que com R$1.000,00 você já consiga ter um capital de giro, seja um capital de giro para você começar um negócio do zero. Outra coisa relacionada a recursos. Essa é a parte meio óbvia. Não deveria nem falar, mas tem que falar. Então, é óbvio que você tem que ter um computador com a internet na sua casa, um impressor para que você possa imprimir as etiquetas, imprimir os pedidos. Isso daí é básico, pessoal. Você não vai fazer o seu negócio funcionar dentro de uma lan house, né? Então, um computador com internet, uma impressora, eu creio que você já tem. Então, isso daí é de recursos tecnológicos, é basicamente o que você precisa para começar. Como é que você vai embalar pedidos? Aí também é simples. Você vai comprar... Você tem que ver como é que o seu produto vem acondicionado quando você compra, se ele já vem em caixa, qual o tamanho dessa caixa, se está de acordo com as medidas dos correios lá. E se for, beleza. É só você empacotar isso com papel craft. Você compra uma bobina de papel craft na Calunga, por exemplo, pela internet, fita adesiva e estilete para poder fazer as embalagens. Então, isso daí é o que você precisa de recursos para embalar. Ah, Bruno, onde é que vai ser o seu setor de logística? Cara, na sala de jantar da sua casa. Em vez de jantar, tira tudo, embala lá e quando você terminar de embalar, você arruma a sala e beleza. Já está resolvido a parte logística. E o tempo? O que você vai fazer com o tempo? Como é que você começa dedicando tempo a esse negócio? Você tem um emprego ou você já tem um outro negócio, como é que você vai dedicar tempo a isso? Aí você vai ter que arrumar tempo. É com você. Você tem que ter em mente o seguinte. Por mais que você procure dedicar tempo a esse negócio, tempo paralelo, por exemplo, se você trabalha de 8 às 17 ou de 9 às 18, você vai ter que fazer esse negócio acontecer à noite. À noite você vai ter que cuidar das suas campanhas, você vai ter que cuidar das suas redes sociais, você vai ter que interagir com o seu cliente, responder e-mail, cuidar dos pedidos, imprimir, embalar. Fazer tudo à noite. Beleza? Dá para você fazer tudo isso à noite. Só que durante o dia você vai precisar levar isso aos correios. Se você trabalha de 8 às 18, enfim, horário comercial, você vai ter que ter alguém aí que possa levar essas encomendas no correio para você. Ou que pelo menos alguém esteja em casa para poder despachar essas encomendas. Aí você entra no site dos correios e pede uma coleta. Os caras vão lá e a coleta. Depende da sua localidade se vai ter esse serviço disponível. Mas é uma opção também. Então, questão de tempo, eu sugiro que você dedique no mínimo 3, 4 horas do seu dia a esse negócio. Lembrando que esse negócio, você tem o sonho de que isso se torne o seu negócio principal. Que você possa viver de e-commerce. Então, quanto mais tempo você se dedicar a esse negócio, melhor. Então, meu amigo, esquece futebol, esquece televisão, esquece jogar pôquer com os amigos, esquece tudo que você faz hoje em dia. E todo o seu tempo livre se dedica ao seu negócio. Ah, Bruno, isso é muito radical. Não dá. Cara, é radical mesmo, mas tem que ser assim. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Se fosse fácil, todo mundo seria empreendedor. E esse negócio não é para todo mundo. Mas eu tenho certeza que é para você. Você que está assistindo esse vídeo, você é uma pessoa empreendedora. Só em estar buscando informação, você é uma pessoa empreendedora. Então, eu recomendo que você se abdique de algumas coisas agora para se dedicar ao seu negócio. Principalmente, se você tiver um emprego em tempo comercial, em horário comercial, você vai precisar realmente dedicar tempo extra, à noite, de madrugada, fim de semana, feriado, para fazer esse negócio acontecer. Porque vai depender de você. Se não funcionar, é porque você não fez o que tinha que ser feito. Beleza? E outra coisa que pergunto muito. Beleza, e qual vai ser o ponto que eu vou largar o meu emprego e me dedicar a esse negócio, Bruno? Aí você vai ter que definir a sua meta. Quanto você ganha de salário hoje em dia na sua empresa? Você tem que colocar isso no papel, quanto você ganha. Quanto você precisa para sobreviver? Se você precisar de muito para sobreviver, recomendo que você corte alguns supérfluos para que você possa realmente adequar o seu padrão de vida a esse novo negócio. Por quê? Porque esse negócio vai te trazer frutos? Vai. Obviamente que vai te trazer frutos. Só que, no início, você tem que usar os recursos que entram nesse negócio para alavancar ele, para fazer ele continuar crescendo. Entendeu? Você não pode pegar o dinheiro desse negócio, ah, eu vou pagar o meu aluguel com esse dinheiro, vou pagar a prestação do meu apartamento, ah, vou pagar a prestação do meu carro. Você até pode fazer isso, mas você está sangrando o seu negócio. Entendeu? Então, você ainda não tem um salário. Esse negócio ainda não te paga um salário, não tem dinheiro para te pagar um salário ainda. Entendeu? Então, o ideal é tudo que entrar ali, você vai pagar as suas despesas, pagar os seus fornecedores, pagar os custos da sua operação e o que sobrar, você vai reinvestir. Reinvestir em publicidade, reinvestir em novos produtos. Às vezes, tem produtos que podem ser campeões de venda que você ainda não está vendendo porque você não tem estoque. Só que agora você tem um dinheirinho para fazer um estoque. Entendeu? Você consegue grandes fornecedores aí, hoje em dia, bons fornecedores, com um pedido mínimo de R$500,00, de R$1.000,00. Então, com R$1.000,00 você já consegue fazer um pedido mínimo aí num investidor, num fornecedor que vai te proporcionar novos produtos aí para você vender. Quanto mais produtos eu vendo, mais faturamento você vai gerar para o seu negócio. Entendeu? Então, não pense que, ah, nos primeiros três meses eu faturei R$30.000,00. Estou com R$30.000,00 na minha conta e beleza, vou viajar agora, vou curtir um pouco, já trabalhei muito. Cara, você não trabalhou nada ainda. Você trabalhou só três meses. Você tem que pegar esse dinheiro e reinvestir nesse negócio. Não tire o dinheiro dali. Senão, você vai ter grandes chances de estar quebrando o seu negócio. Então, os recursos que vão entrar, você tem que ter isso em mente. Reinvista tudo. Tudo. Reinvista tudo. Faça esses investimentos de forma bem planejada, de forma bem estruturada, para que você possa realmente alavancar o negócio. Porque também não adianta você investir sem planejamento. Porque você vai comprar um produto que pode ficar encalhado, você vai comprar um produto que, às vezes, você vai ter que desolvar sem lucro. E aí, não adiantou nada. Então, invista no que está dando certo. Se você está vendendo muito de um produto, investe nele. Investe nele. Porque ele tem potencial de vender ainda mais. Entendeu? Então, esse daí é um ponto importante a respeito de recursos. E agora, vem a parte mais importante. Como é que você faz tudo isso que eu falei até agora? Eu creio que eu tenha te dado algumas dicas interessantes. Eu acho que virou algumas chaves aí na sua cabeça de como você pode começar. Mas, beleza, Bruno. Você tem experiência nesse negócio? Eu não tenho. Eu não conheço nada ainda. E eu concordo. E como é que eu faço isso? Cara, a gente tem que dar um passo de cada vez. E a primeira coisa que você tem que fazer é começar a estudar um pouco. Então, você vai dedicar esse tempo que eu falei para você se dedicar ao seu negócio. No início, esse tempo é tempo para estudar. É tempo para aprender. A entender como esse negócio funciona. Entender o que tem que ser feito. Então, quando você estiver lá estudando, em vez de você estar assistindo futebol, você está assistindo uma palestra de e-commerce, uma palestra de vendas, você está lendo um livro, lendo um artigo, um e-book, você está se dedicando ao seu negócio. E você está, primeiro, plantando. Você está aprendendo a plantar ainda. Você não está nem plantando. Você está aprendendo como que planta. Como é que se planta. Entendeu? Isso faz parte da criação do seu negócio. Não pense que você está perdendo tempo. Você estaria perdendo tempo se você estivesse lá no sofá, vendo futebol. Isso daí não vai te agregar nada. Não vai somar nada na sua vida. Nada. Nada mesmo. Nem um pouquinho sequer. Aí você estaria perdendo tempo. Agora não. Você está se dedicando ao seu negócio. Você está aprendendo como isso funciona. Não adianta você querer colocar a carroça na frente dos bois. Começar a fazer o negócio sem saber como isso funciona. Porque aí você vai quebrar a cara. Entendeu? Então, comece aprendendo. Aprendeu um pouco? Já sabe como é que esse negócio vai funcionar? Comece a pesquisar. Pesquisa. O que dá para você vender? Qual vai ser o seu nicho de mercado? Qual vai ser o seu público? O seu público-alvo. O que você quer vender? Quais produtos que você tem aptidão? Que você conhece? O que você se identifica? Comece a pesquisar. Você vai conseguir construir uma grande lista de produtos. E alguns desses produtos não vão ser viáveis. E aí você vai pesquisar. Ah, esse produto é viável. Esse produto tem demanda. Esse produto tem preço competitivo. Eu sei onde comprar esse produto. Ah, eu conheço um cara que fabrica isso. Você vai encontrar diversas opções para você poder trabalhar. Próximo passo depois aí. Começar o planejamento do seu negócio. Que se você me acompanha, você sabe que é a etapa mais importante do seu negócio, o planejamento. Aqui eu dedicaria o maior tempo possível. Planejar o negócio. Tudo que vai acontecer? Como é que vai funcionar a logística? Quais são os seus produtos? Quem são os seus concorrentes? O quanto eles vendem? O quanto você pode vender para poder ganhar deles? Se você não vai ganhar deles no preço, o que você vai fazer de diferente para conquistar esses clientes? Entendeu? E aí você vai começar realmente a desenhar o mapa do seu negócio. Quanto você quer faturar no primeiro mês, no terceiro, no sexto, no primeiro ano? Quanto você precisa para poder largar o seu emprego? Se é que você quer largar. Você não precisa fazer isso. Mas esse pode ser um negócio em paralelo. Mas se você quiser realmente construir uma grande empresa, eu creio que você queira largar o seu emprego se dedicado. 100% a isso. E qual é esse momento? Quanto você precisa faturar? Quanto você precisa de dinheiro? Ah, Bruno, eu preciso de R$2.000 por mês para sobreviver. Beleza. A partir do momento que o seu negócio estiver gerando R$5.000 de lucro, eu creio que você possa tirar R$2.000 de ProLabore para você poder sobreviver, sair do seu emprego e se dedicar ainda mais a esse negócio. Se você está com 4 horas por dia fazendo esse negócio lucrar R$5.000 por mês, cara, imagina como esse negócio vai se você passasse a se dedicar 8, 10 horas por dia. Não é verdade? Então é por aí. Então essas foram algumas dicas de planejamento, algumas dicas de como começar, qual é o ponto zero, qual é o seu ponto inicial. Espero que você tenha gostado. Eu sou Bruno Oliveira, você sabe. do e-commerce-na-pratica.com. É um blog onde tem muito conteúdo sobre e-commerce. Se inscreve lá no blog, lá tem um link para você, aqui abaixo desse vídeo vai ter um link para você se cadastrar na nossa lista, receber em primeira mão, publicar todos os vídeos, esses vídeos como esse estão online, ter acesso a vídeos exclusivos que só as pessoas da lista têm, conteúdo exclusivo. E se inscreve no canal para poder ficar atento às nossas novidades. Nós temos vídeos aqui toda segunda e toda quinta, às 10 horas da manhã. Dá um joinha se você gostou desse vídeo. Eu espero que você tenha gostado. Se você ficou com alguma dúvida, deixe seu comentário aqui abaixo desse vídeo, que para mim vai ser um grande prazer ler e responder o seu comentário. E a gente se vê em breve. Grande abraço, sucesso e até a próxima. Valeu!